Olá meninas e meninos, põe a nininha no sofá produção, nininha, você vai ficar espairecida com uma coisa agora Olha o que que a Bebel tá trazendo, nininha Eu e você ganhamos, mas vai dar pra família toda Meu Deus do céu Minas e meninos, vocês já viram um ovo de páscoa desse tamanho? É muito grande, né? E a gente ganhou Ai, tô muito ansiosa pra você ver como ele é Olha o tamanho, gente, é muito grande Vamos abrir? Quer abrir, nininha? Deixa a nininha segurar, Bel, pra gente ver o tamanho com a Nina que é pequena Meu amor, você sabe o que que é isso, Nina? O que que é isso? Chocolate É chocolate? A Nina quer abrir Você quer abrir, Nina? Sim E você quer abrir, Bel? Sim Sim? E as duas querem abrir? Então vamos abrir? E agora vai ser o grande momento que a Nina já tá ali muito Mãe, será quando vai acabar? Olha o tamanho disso Eu já tirei uma foto, é lindo, né? Eu tava super ansiosa pra Nina acordar, pra gente poder abrir Querida, Nina, gente A Nina tava dormindo, a Bel chegou com esse ovo de páscoa E eu queria que a Nina participasse também, abrisse junto E a Bel tava até querendo acordar a nossa Nininha O papel tá batendo na Nininha, Bel Abre aqui Tá difícil? Não, eu não Não Não? Mas a Bebel não tá conseguindo abrir? Ai, gente Quero chocolate É o meu ovo de páscoa do ano Abre, 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 abre Quem quer chocolate? Levanta o dedo Levanta o dedo, Nininha Todo som E agora? Não Gente, quem gosta de chocolate, dá gostei nesse vídeo Pra gente ver quantas pessoas gostam de chocolate aí Ai, Nina tá ficando estressada, gente Não aparece uma tesoura nessa casa de jeito nenhum A faca, meu Deus do céu Vai, produção Gente, manda faca pra gente Tesoura de presente Porque a gente não tem Agora tira de perto das crianças Cuidado com a mão, produção Olha o facão da produção, gente Ai, meu Deus Cuidado Não, deixa eu abrir, produção Ih, produção vai se cortar Ai Já foi, já foi Agora a gente resolve com a mão Odeio faca, gente Tem favor, tá bom, tá bom Agora é o grande momento Gente, será que a Nina tá sabendo que é chocolate? Mãe, dá um abrigo Ô, meu Deus Faz assim com força, Bel Não vai Pronto, então não vai ter ovo de paz Porque a Nina tá ficando Ai, lá, vem a produção da faca, gente Ô, a Nina, olha a carinha da Nina É muito grande foi? foi! deixa a nininha participar nininha calma aí tem alguém enrolado aí, Bel? tá com o dolex abaixa esse papel que a gente quer ver nininha gente, olha o tamanho desse ovo de Páscoa pausa pra foto gente, olha a melhor parte mãe, eu nunca mais vou comprar ovinho então vai ser esse tá bom, vai durar a Páscoa toda, né Bel? a gente tá em março vai durar aí até... abril julho né Bel? é, eu não sei não abre, Nina puxa puxa, nininha não tá indo, mãe mas essas daí não querem comer ovo de chocolate tem bombom tem bombom nininha abre a outra parte quanto bombom, Nina abre abre, Nina deve ser tão gostoso Nina será que você vai comer isso tudo sozinha, Nina? uma banda pra cada um? não mas a gente também quer comer esse chocolate não é, produção? não vai comer não ih ih já foi que delícia ai gente, olha eu tô muito ansiosa pra comer tudo isso eu acho que vai acabar hoje poxa, amanhã você vai tá com piriri daqueles, né? quem aí já teve piriri porque comeu muito chocolate, gente? olha é muito é muito qual o peso dele? é quase 3kg de chocolate meu Deus do céu gente, vamos comprar um caju e aí, Nina tá gostoso isso daí? mãe, gosta de caju? tá gostoso, nininha? é bonitinho ai, que delícia eu acho que ela achou que é de mentira que gulosa olha, nininha que irmã gulosa que você tem eu acho que a gente vai ficar aqui um bom tempo será que com uns 10 minutos você já comeu isso daí, Bel? não sei, eu acho que não hum e aí, nininha? vai, ninguém vai oferecer um bombom pra gente toma um bombom vermelho de cereja é de caju o vermelho? eu acho que o vermelho é de cereja é sortilho oba então o de cereja veio pra mim a Nina parece que gostou ali dos bombons, né? é, Nina nem gostou teve uma hora que quando tirou o papel prata do ovo de paz que eu percebi que a Nina ficou com um pouco de medo ela recuou assim, é muito grande pra ela, né? pro tamaninho dela eu vou comer uma banda gostoso, Bel? muito eu vou comer uma banda toda mãe, duvida? aos poucos aos poucos é muito bom senão o Bel vai ter uma dor de barriga daquelas, né gente? comer muito chocolate a gente pode comprar um grandão assim e chocolate não estraga e pode ir comendo aos pouquinhos é, aí ano passado teve várias pegadinhas de Páscoa aqui no canal foi comigo a gente o papai e a mamãe falaram que tinha comprado mini ovos de Páscoa aí era ovo, gente ovo de verdade de codorna né? mas a Bel tava meio desconfiada daquela pegadinha, né? não tava não mas aí eu via cai, cai ai imagina você abrir um ovo de Páscoa e ter ovo dentro cru é a cá nossa a Nina gostou daquele bombom ali, hein? só cortando os pedaços assim pra caber na geladeira é tem que cortar aos pouquinhos e guardar embrulhar no papel alumínio e ir comendo aos pouquinhos durante os dias aí não precisa comer tudo de uma vez só que o mundo não vai acabar hoje né, Nina? é gostoso, amor? a Nina eu acho que já tá no segundo bombom, hein? quietinha ali tá mandando o bombom nossa, é muito bom olha tem um N aqui de Nina aqui um N é a Nina tá querendo ver o N de Nina aqui tá bom, Nina? nossa, tá bom vamos guardar esse chocolate, Nina? não não ah, me dá esse saquinho de bombom aí pra eu guardar vou dar me dá o que? Nina você enfiou o bombom todo na boca meu amor calma gente é muito bom a Nininha tava meio caidinha porque a Nininha tá com febre de resfriadinho eu acho que nem é resfriado a gente levou ela ao médico ai que tem carocinho pega então produção ela fez os exames e tá tudo bom com ela mas a gente imagina assim que a Nina entrou pra escola agora ai geralmente acontecem algumas coisinhas assim mas ela se animou gente ela tá super animada por que será que a Nina tá animada a Bel? e a Bel gente a Bel não é de nada a Bel é uma banda toda aqui a diferença a Bel é assim aqui a outra parte Bel a Bel é assim a Bel ela quer tudo compra 10 quando a gente vai comprar alguma coisa na lanchonete eu quero 5 eu quero 10 pastéis eu quero ela pede tudo muito ai ela come um pedacinho eu tô cheia ela é de muito olho mas não é de comer muito né Bel? é olhuda só mas eu vou comer tudo daqui a pouco agora a Nininha não a Nininha não a Nininha encara bem ali o chocolate ó não Nina não é pra partir ele todo não é pra comer tá gostoso? tá gostoso? e o beijinho doce hoje vai ser com gostinho de que? quem adivinha? 3 chance primeira de ovo de páscoa de chocolate e gente é de brigadeiro também tá gente é muito gostoso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado se vocês gostam de ovo de páscoa põe aqui nos comentários é muito bom né? eu amo ovo de páscoa um beijinho doce e tchau dá tchau dá tchau dá tchau da tchau Nininha dá beijo dá dá beijo tchau outro ai gostosa e se você ainda não é inscrito no canal clique na foto e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos obrigada por assistir tchau beijinho doce beijo no coração e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL